Caríssimos seguidores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Salve Maria, seu podcast católico. Hoje aqui trouxemos o tema Arque Especial, a família. Quando as pessoas vêm nos procurar, nos abordar para tratar sobre esse assunto, elas vêm apresentando problemas complexos dos mais diversos campos. Às vezes é no namoro, às vezes são crises familiares. Exatamente porque o tema família é muito amplo, né? Que aspecto você gostaria de abordar? Todo mundo quer ser feliz. Com certeza. Então a gente vai procurar fazer uma relação entre família, felicidade, felicidade e família. Então os quatro passos para se obter a felicidade familiar. Então às vezes as pessoas têm ilusões de que os filhos vão diminuir a felicidade, pelo contrário. Quanto mais filhos, mais felicidade, até porque Deus é generoso com as almas que são generosas, né? A formação da sociedade, o fundamento da sociedade, a família tem essa finalidade contra uma comunidade em que desde a infância aprendem valores morais, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com irmãos tão caríssimos e transmitir um pouco mais a respeito da nossa devoção à Nossa Senhora, um pouco da nossa fé. Caríssimos seguidores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Salve Maria, seu podcast católico. Hoje aqui trouxemos um tema arque especial e que tenho certeza que todos vão gostar, porque esse tema toca a todo mundo, a todas as pessoas, sem exceção. Pode estar em qualquer canto da face da terra, esse tema vai agradá-lo. Que tema é esse? É um tema que todo mundo faz parte desse tema, todo mundo, e alguns que têm isso não querem trocar, não trocam por nada. Enfim, tem controvérsias aqui nesse ponto, né? Mas enfim, vamos discutir aqui ao longo do episódio. Que tema que é esse? É sobre justamente a família. A família. E para esse tema nós trouxemos uma pessoa muito especial, mas que em breve eu vou apresentar a todos. Mas antes disso, eu queria mencionar duas coisas. Primeiramente que esse episódio aqui está sendo o primeiro de uma série de podcast que nós vamos começar a fazer, que será semanal. Que até então nós fazíamos, aqueles que nos acompanham há mais tempo, fazíamos a cada 15 dias. Na verdade, duas vezes por mês. Porque às vezes quando tinha uma terceira semana no mês não tinha... não era 15 não propriamente. mas era duas vezes por mês. Agora vai passar a ser semanal. Então não percam já. Se inscreve no canal, ativem os sininhos para não perder nenhum desses podcasts. E, como puderam perceber, geralmente quem apresenta o programa aqui é o padre Ricardo Basso, o reverendíssimo padre, mas que hoje infelizmente não pode estar, devido a sua agenda cheia, hoje não pode estar aqui conosco, por isso que vão ter que se contentar conosco aqui fazendo a apresentação. E para suprir um pouquinho, de algum modo, a ausência do padre Ricardo Basso, nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial e com muitos anos de experiência de missão, mais de 18 anos, se não me engano, ele vai confirmar aqui para mim, mas é o nosso queridíssimo irmão Dimas Faria. Amém, irmão Faria. Muito obrigado. Bem-vindo, seu Dimas. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, acima de tudo. Então, irmão, o religioso fica feliz por obedecer e realmente nós temos aí em torno de 18 anos de vida externa, ou seja, na rua, visitando famílias, levando a presença de Nossa Senhora, levando acima de tudo o afeto e o desejo que a igreja tem de santificar a família. E a nossa passagem pelos lares se vê muito isso. Até no dia em que a pessoa não está bem, ou seja, sei lá, acordou mal, o café não estava bom, ou então o colega de missão não estava com aquele entusiasmo. São os problemas do dia a dia, né? Sim, quando você chega em uma casa, parece que o anjo da guarda da família nos assume e mesmo quando a gente não sente nada, o Espírito Santo está trabalhando as almas, independente do instrumento. Interessante. Isso é natural de onde, seu Dimas? Sou fã, eu sou fluminense do estado do Rio, óbvio, é uma redundância até, mas o Rio tem um ponto no extremo oeste que ele faz divisa com dois estados, ou seja, é o mesmo município, pequeno, 21 habitantes, mas ele faz divisa com Minas Gerais e com o Espírito Santo. Chama Porciúncula. É a diocese de Campos, onde naturalmente eu conheci a minha vocação e onde eu ingressei na vida religiosa. Puxa, muito bom. Então seja bem-vindo ao nosso programa aqui. Muito obrigado. E se Deus quiser, primeiro de muitas, hein? Amém. Vai se preparando. Então justamente o padre que nós trouxemos aqui é o reverendíssimo padre Carlos Adriano. Padre Carlos Adriano, seja muito bem-vindo. Creio que muitos já conhecem o senhor aqui pelas... Quem acompanha o nosso canal do YouTube, né? Pelas gravações da homilia de era que o senhor faz, com outros padres também. Então seja bem-vindo, padre, ao nosso programa. Não sei se pudesse só apresentar, se apresentar um pouquinho, já meio que já dei um spoiler aqui, já falei lá onde o senhor é, mas especificado propriamente de Corre Jean Suré e quais os títulos o senhor tem, né? Sim, senhor. Então, uma alegria muito grande estar aqui com irmãos tão caríssimos e também, enfim, participando dessa atividade tão interessante que é transmitir um pouco mais a respeito da nossa devoção à Nossa Senhora, um pouco da nossa fé, a fé na igreja, a fé da igreja para as pessoas que assistem esses episódios dos podcasts. Professor Fane, eu sou do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, sou da cidade do Rio de Janeiro e estou nos Arotos do Evangelho já há cerca de 20, 25 anos, se não estou enganado, são 13 anos de sacerdote. 13 anos. Atualmente estou como administrador paroquial, paroco, da paróquia Nossa Senhora das Graças, que é a paróquia dos Arotos do Evangelho na Serra da Cantareira e também estamos dando aula no nosso seminário, melhor dizendo, nosso centro de formação, centro acadêmico dos Arotos do Evangelho, que tem vista justamente a formação sacerdotal, doutrinária, sacerdotal daqueles que ingressam para os Arotos com essa vocação. Enfim, sou doutor em direito canônico, também estou fazendo uma pós-graduação em psicologia, tenho alguma experiência, alguns estudos em matéria de psicologia e, sobretudo, com orientação familiar. Na verdade, é o campo que a gente está mais atuando nos últimos tempos e por isso que a gente vai abordar esse tema, que é, pelo menos para mim, acredito que para todo mundo é sempre muito atraente, família, está muito relacionado com felicidade, a família. As raízes da nossa vida são a família, então, acho que basicamente é isso, não sei se precisa falar mais alguma coisa. Uma coisa que, digamos, gostaríamos bastante de poder perguntar, padre, sempre quando se fala de família, é um assunto candente, causa muita alegria, causa muita emoção, mas eu perguntaria ao senhor qual que seria, ou seja, o foco, a meta que o senhor pode trazer para nós, para todos que nos, digamos, com revenda conosco, nessa experiência que o senhor tem e uma coisa que pessoalmente gostaria de afirmar, a gente sente que Deus dá um carisma para aqueles que têm que evangelizar de alguma maneira e sente no senhor uma alegria, um carisma de poder abordar, de poder falar sobre isso. Como nós vamos caminhar juntos, se Deus quiser, ainda um tempo, qual que seriam, digamos, os passos e o fim que o senhor quer produzir, que o senhor almeja é proporcionar santidade e bem-estar àqueles que vão estar nos acompanhando. Exatamente, porque o tema família é muito amplo, né? Um podcast não seria o suficiente para isso, né? Então, hoje, em concreto, que aspectos você gostaria de abordar, padre? Então, de fato, há muitos aspectos para serem abordados. O tema da família é extremamente abrangente. Quando as pessoas vêm nos procurar, nos abordar para tratar sobre esse assunto, elas vêm apresentando problemas complexos dos mais diversos campos. Às vezes é no namoro, às vezes são crises familiares. Só nisso aí há uma abrangência muito grande. Educação dos filhos, em certo sentido, mais ainda. Só que hoje nós começaremos falando de forma um pouco mais genérica, porque eu acho que tem um interesse de todo mundo, que é a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Com certeza. Então, a gente ia procurar fazer uma relação entre família, felicidade, felicidade e família. E depois íamos falar a respeito. Aí seria propriamente o nosso foco. Os quatro passos para se obter a felicidade familiar. É evidente que o tempo de uma hora é pouco para falar sobre esses quatro passos. A gente vai basicamente anunciá-los e dar uma breve explicação. Depois, acho que as pessoas vão ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais aqui mesmo, em outras circunstâncias que possam surgir. Mas o nosso objetivo seria esse. Quatro passos para se obter a felicidade na vida familiar. Excelente. E eu acho que talvez a melhor coisa, nós costumamos fazer isso nos outros podcasts também, é definir bem os termos, padre. Então, talvez, não sei o que você acha, mas talvez definir primeiro o conceito, o que é felicidade e o conceito de família, o que é a família. Por isso, claro, eu ia deixar bem claro esse ponto para depois caminharmos adiante. Claro, parece importante isso porque quando a gente fala de alguma coisa, a gente tem que estar falando a mesma língua, né? Exatamente. E as pessoas, infelizmente, têm conceitos muito variados a respeito da felicidade. A gente sabe que felicidade só se alcança de um jeito, só de um jeito. Só que quando se fala de felicidade, cada um imagina uma coisa diferente. Mas filosoficamente falando, teologicamente falando, moralmente falando, só existe um caminho para a felicidade. Eu não sei se vocês mesmos gostariam de dizer alguma coisa, os senhores mesmos gostariam de dizer alguma coisa a respeito do que os senhores consideram como felicidade. Uma coisa curiosa... Só não vou falar o que eu pretendo falar. Não sabemos o que eu tenho que falar. Até o briso do senhor é bonito, padre. Fica tranquilo. Uma coisa que seria, nós percebemos, em se falar, não querendo ou não, a vida religiosa também é família. E Santa Teresa comentava que uma feira triste dava mais trabalho a ela do que o próprio Alemão. porque ela não está buscando, digamos. Por que ela é triste? Será que o convento preenche ela? Será que ela fez uma boa opção? Será que na hora dela se desposar com Jesus, ela fez realmente aquela opção que traz felicidade? Porque ela tem tudo para ser feliz. Por que ela não é? Aliás, uma boa característica, cada um fala daquilo que lhe convém, que tem experiência, mas na missão, ou seja, as pessoas percebem muito isso. Se o religioso, se o missionário, ele demonstra uma satisfação naquilo que ele faz. e principalmente quando eles estão passando por um momento de turbulência, afetiva, parece que a chegada de um religioso com felicidade, embora não seja o melhor dia da vida, mas isso contagia muito. E eles sentem que a felicidade de um religioso mesmo, para cada um falar daquilo que tem que dizer, vem de uma alma em paz, de uma alma que continua a amar de maneira crescente aquilo que ele deve amar. pelo menos para mim, ou seja, enquanto religioso, a proposta mais estável, mais contínua e mais, digamos, com propostas para o futuro seria essa. Interessante. Feliz em função daquilo que você escolheu. Sim. Assim, vou dar alguns pontos, talvez, que você já pense, mas relacionado mais à família mesmo, assim, né? Os pontos para, digamos, se alcançar uma felicidade. Acho que para a pessoa ser feliz, ela, primeiro, tem que, parece que pode só amar, mas tem que estar bem consigo mesmo. Muito. Ou seja, bem consigo mesmo, quer dizer que é estar bem com Deus também, Ter uma consciência tranquila, uma consciência tranquila, fazendo o que Deus quer, seguindo os mandamentos, portanto, dele, né? E, claro, ela está bem consigo mesma, porque a família justamente convive entre indivíduos, né? Vários indivíduos. Então, se cada membro da família está bem consigo mesmo, automaticamente, a família vai estar em harmonia. Um vai querer bem o outro, um vai rezar pelo outro, se preocupar pelo outro. Aí, só que, claro, para isso existe muita paciência também. E tem sérios requisitos. Me parece que uma família feliz seria cumprindo esses requisitos. Não sei, padre, agora isso aqui vai estar com a palavra final aqui. Não, não. Vamos começar falando a respeito. Está interessante isso que os senhores estão dizendo, mas vamos tentar restringir um pouquinho, até para compreender um pouquinho melhor. Fala sobre felicidade, mais concretamente, para depois abordar o tema da felicidade familiar. O que o senhor Dimas disse é inteiramente isso. Na verdade, acho que a principal propaganda que a gente pode fazer do estado de vida que a gente abraçou, da radicalidade na nossa catolicidade, na nossa vida cristã, é a alegria. E isso aí fora, todo mundo sabe, tanto é que propaganda de produto se faz, em geral, com uma pessoa sorrindo, né? Ou seja, a pessoa está satisfeita. E felicidade, assim, falando num conceito muito básico, é um contentamento. Muito. É uma alegria. E, evidentemente, quando se fala em felicidade, a gente fala num contentamento durável. Certo? Não é, assim, é uma verdadeira contradição falar em felicidade só do ponto de vista prazer, porque prazer, em geral, é uma coisa que passa. Fugaz, né? É uma coisa fugaz. E felicidade é uma coisa que dura um pouco mais. Quando a gente fala de felicidade, é um estado, por assim dizer. Justamente. E, nesse sentido, a gente já vê que a constituição familiar está muito relacionada com felicidade, porque o conceito correto de família, o conceito cristão de família, se pudermos falar assim, ele se remete diretamente pra estabilidade e pra durabilidade. Uma família feliz é uma família que dura. Se não tem felicidade, não vai durar. Se não tem durabilidade, não tem felicidade. Então, acho que quando a gente fala de felicidade, a gente precisa levar primeiro em consideração isso. Esse estado de duração. Só que também, acho que os senhores vão concordar, e por favor, se tiverem conceitos na cabeça dos senhores a respeito, parece que contribuam. Mas quando se fala também em felicidade, a gente falou, já está aplicando ao conceito, o seu fano já aplicou o conceito de família aqui, e de fato é muito apropriado já ir aplicando, porque o senhor falou de bem-querença e uma série de atributos que toda a família tem que ter para adquirir felicidade. Isso significa, de acordo com o que o senhor está dizendo, que felicidade está muito relacionada com finalidade satisfeita. Exato. Em outras palavras, é isso. Por quê? A gente não imagina uma família em desarmonia, uma família feliz em desarmonia. Então, isso significa que para a família trazer felicidade, ela tem que estar em harmonia, e a harmonia é uma das finalidades da família. Certo? Então, quando se fala em felicidade, a gente tem que pensar em finalidade. Se alguém quer ser feliz, tem que pensar qual que é a finalidade da sua vida. E se a gente cria uma instituição, a gente tem que pensar qual que é a finalidade dessa instituição. Se essa instituição alcança essa finalidade, ela vai ser feliz. E é por isso que isso se aplica inteiramente ao religioso. Quando a gente não está satisfeito com a finalidade da nossa vocação, ou seja, a gente não está realizando, quando a gente está sendo mal religioso, vamos falar assim, se eu não estou rezando, se eu não estou cumprindo com as minhas obrigações diárias, com a instituição, se eu não estou, estando no meio de apostolado, se eu não estou me dedicando a fazer apostolado com as pessoas, eu não vou ser feliz. Então, mas isso também se aplica à realidade familiar. um pai que não realiza sua vocação de pai, uma mãe que não realiza sua vocação de mãe, uma esposa, um esposo, se eles não forem aquilo que devem ser enquanto esposos, eles vão ser infelizes. E é por isso que existe uma conexão muito grande entre esses dois conceitos. Mas, claro, está, o Sr. Fânio também sugeriu, não sei se estou falando demais aqui. Não, você está perfeito. Mas sugeriu que a gente fosse delimitando o conceito antes de falar dos quatro passos. Lembrando que, para quem, de repente, pegou pela metade aqui, que o nosso objetivo é falar sobre quatro passos para se alcançar a felicidade na família. Para se alcançar a felicidade na família, a gente tem que entender o que é família. Exatamente. E qual que é a finalidade da família. Exato. O que as pessoas pensam por aí a respeito de família, sobretudo hoje em dia, que o conceito parece que está se tornando um pouco elástico. O que passa pela cabeça das pessoas quando se fala família? Até porque a experiência das pessoas é muito variada. Eu não sei o que surgirão a esse respeito. Eu sou quando, sobre, digamos, você iniciou essa abordagem, você falou de um conceito cristão sobre família. Será que sobre isso você poderia dar mais uns pontos para dar? Claro. O senhor encontra o pároco, o senhor está o tempo todo, enfim, dentro da família, por cima da família e sempre, e eles, ou seja, uma mãe, um pai, as crianças, elas veem no pároco uma extensão da família. Elas querem que você vá comer na casa dela, porque o dia que ela está com gripe, ela manda um zapo lá, eu estou com dor de dente, e reza para mim. Ou seja, é normal. Se o maíro tomou café sem açúcar de manhã, você vai reclamar, vai ligar, ou ele vai ligar. Ou seja, o padre em si, ele faz parte de maneira muito forte daquilo que se conceitou como sendo família. Família cristã. Vai, padre. Sim. acho que vale a pena a gente falar da nossa experiência, não estou querendo me desvencelhar da pergunta do senhor, não? O público gosta de experiências muito sexuais. Então, não vou me desvencelhar da sua pergunta, mas como se trata de falar de experiência, acho que a gente poderia começar falando a respeito do que o senhor viu desse conceito na vida de missionário, porque afinal foram 18 anos visitando famílias diariamente. Se o senhor quer de um podcast interminável começar a perguntar sobre isso. Na verdade, nós pegamos, padre... Só o potinho do véu. Opa, isso. O que que passa na cabeça das pessoas a respeito de família? As pessoas que isso foi visitando aí com tanta frequência. Assim, só para partir desse conceito a gente chegar no conceito perfeito, por assim dizer, que é o conceito cristão de família. Quando eu acabei, digamos, de perguntar isso para o senhor, padre, porque quando alguém se encontra se quer, digamos, começa ali um relacionamento de curiosidade e depois afetivo, eles naturalmente buscam um fim em comum. Só que durante muito tempo aquele ali é uma maravilha. Eles só se somam, eles só se completam. Só que chega uma hora que o real real começa a aparecer. E essa é a hora, já que o senhor quer se perguntar para mim, isso de ser família cristã. Porque o amor que é perfeito é aquele que não tem interesse. Então, ou seja, chega em conta fulana, digamos, tudo o que ele supôs para si e se versa, mas quando chega no dia a dia em que os desafios para que o amor se torne forte, é a hora da pessoa passar. Se ela ama de verdade, se ela quer ser família, talvez um dos sinônimos, pelo menos para mim, na vida missionária, de família é generosidade. É só esquecer de si. E muitas vezes isso não é nem entendido, nem ensinado e muito pouco vivido. Mas vou contar um exemplo que aconteceu bem no norte do Brasil, foi muito pitoresco, assim, era um casal jovem, eles tinham dois, três filhos e por diversas circunstâncias eles não tiveram muito exemplo dos pais, ele principalmente. os pais realmente não conseguiram ter a felicidade de perseverar nessa proposta de carinho, de amor. E ele queria muito isso para si, mesmo sem ter exemplo. E eu sou irmão, sou irmão religioso. E nós estávamos lá e eles começaram para um missionário a parte mais forte de uma visita quando aquece a conversa dos dois. E eu brincava com outro irmão, ou seja, não sei se o termo vai ser apropriado, mas a missionária era uma espécie de murro de squash para eles, porque ele batia na bolinha, batia em mim, caia para ela, ela batia na bolinha, caia em mim, eu tinha que devolver para ele, até que ele não se aguentou mais e ele começou a falar um monte de coisa da vida íntima deles, daquilo que eles estavam vivendo e os filhos estavam perto. E aí? E aí, a La Santa começou a falar um monte de coisa da vida dela e aí a mulher foi interrompê-la com outros contra-argumentos e ele falou, amor, eu estou me confessando, ou seja, imagine a nossa situação, eu acho, padre, na vida nossa, isso é um fato de dezenas, de milhares, de fato, imagine-se que o missionário hoje dos arautos, ele convive em todos os campos, em qualquer circunstância, no mesmo dia só visita, por exemplo, um coveiro, um açougueiro, um empresário, uma enfermeira, babá, tudo. E todos têm a mesma proposta de buscar a felicidade na família, todos têm os mesmos desejos e muitas vezes já fracassaram, muitas vezes, e o mais bonito é ver quando a pessoa persevera na busca e isso é muito bonito. E ela não desiste, ela não desanima, às vezes uma das partes quer estourar o matrimônio, mas ela não permite. Ou seja, é muito edificante. Teria muitos exemplos, padre, mas, ou seja, algo prova que ele é veraz, que ele dá certo quando está passando por uma crise. E se as duas partes souberem superar isso, nasce um caminho familiar muito bonito. Inclusive, acho que, padre, você falou aqui que as pessoas pensam sobre família, ter uma família, né? Eu creio, tenho a impressão, também eu passei um pouco bem menos que o irmão Dimas aqui de missão, inclusive saímos uma vez juntos para a missão. Aliás, aprendi muito com ele. E se eu ver aqui lá e acolá, que às vezes a pessoa acha que família é o quê? É encontrar o amor da vida. Então, encontrar uma pessoa perfeita. Então, uma pessoa que, a minha cara é metade, vê se ela diz, né? Sim. Mas aí entra a questão do amor, né? O conceito de amor. Porque tem dois tipos de amores, né? Um é amar o próximo por amor a Deus, ou amar o próximo por amor a si mesmo, né? O justo. Então, às vezes aí que está o problema, né? Não é a questão, o erro não está em procurar uma pessoa que ela ame. A questão é qual o fundo do amor, a intenção do amor que ela tem, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante e talvez seja a causa de muitas separações de casas de matrimônios que não dão certo, porque as pessoas, às vezes, se casam pensando com o amor, é por um amor ou errado, um amor egoísta, não por amor a Deus. Não sei se desviu um pouco do tema aqui, a questão do amor, mas me parece que às vezes muitas pessoas pensam que família é isso, um amor sentimental, no fundo. Sim. Não é um amor verdadeiro, né? É a verdade que, infelizmente, existem conceitos muito equivocados a respeito de família, de felicidade e de amor aí na cabeça das pessoas. Mas isso que o senhor Dimas estava dizendo era muito interessante, porque é sobre o nascimento do amor. Como que nasce o amor? Poucas pessoas sabem que o relacionamento humano passa por várias fases, né? Todo relacionamento passa por várias fases. Tem aquela primeira fase que é a fase da gentileza, né? Quando a gente começa a se encontrar com alguém, não só com interesses em matéria de namoro, de casamento, mas mesmo relacionamentos comuns, às vezes de trabalho e tal, aquela primeira fase é a fase da máscara. A gente não mostra quem a gente é propriamente, né? A gente é educado, a gente é gentil, a gente evita as fricções. Muito. É um primeiro momento. Só que o relacionamento humano começa a crescer na segunda fase, que é quando começam as fricções. Ou seja, quando a gente vai aos pouquinhos tirando a nossa máscara e a gente aos pouquinhos vai mostrando as nossas diferenças. É nesse momento que as pessoas começam a se amar. De verdade. Por quê? Amor é doação, amor é sacrifício. Quando a gente vai mostrando aquilo que a gente é, vai aparecendo os nossos defeitos. E na medida que eu sou capaz de continuar convivendo com aquela pessoa apesar dos defeitos dela, contemporizando os defeitos dela, ajudando ela com caridade, com benevolência, vencer os defeitos dela, eu estou começando a amar essa pessoa. É nessa fase do relacionamento que começa a surgir o amor. E o que acontece em geral nos relacionamentos aí fora é uma falta de consciência e de respeito de maneira que quando começam as fricções, quando começam as dificuldades, as pessoas dizem umas para as outras. Não dá mais. Ou seja, quando o relacionamento começa a ganhar valor, as pessoas desvalorizam o relacionamento. Infelizmente, por isso que a família vai sendo destruída. Porque a gente está vivendo uma fase da história da humanidade, da humanidade muito hedonista, por onde o que está valendo é o prazer. É só o prazer imediato. Se o usamento é uma frase que para um religioso é meio difícil de entender ou para outro é fácil de entender, mas é inconcebível que se aceite. Uma das partes chega para o outro e fala fulano, estava o tempo todo se chamando de amor, ele chega e fala fulano, ou seja, Ronaldo, para usar um termo aí, gosta desse nome. Acabou o sentimento. Quer dizer que o casamento é só isso? É só o sentimento. Assim, um verdadeiro... Mas eles dizem isso como sendo a coisa mais abarcativa do que a família. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São conceitos completamente equivocados. Esses dias a gente estava andando na rua com um padre, um padre bastante espirituoso. E aí, a gente chegou na paróquia, estava chegando na paróquia e começamos a diminuir a velocidade do carro e vieram dois casais na direção do carro. Eles estavam se dirigindo para a missa. Algo bonito, né? Família indo para a missa. Só que dois casais. Um estava de mão dada e o outro estava sem mão dada. E o padre falou, olha só como é que são as coisas. os namorados vão de mãos dadas e os casados vão de mãos separadas. Por que que acontece isso? Por que que acontece isso? No fundo, no fundo, é porque as pessoas não estão compreendendo uma série de quesitos para a felicidade matrimonial, que é o nosso tema aqui hoje. mas antes de entrar e fechar a questão da família, propriamente, do conceito da família, apenas aproveitando o que o senhor Fainer disse aqui ainda agora, essa questão da cara da metade e da pessoa perfeita. As pessoas se perguntam, existe a pessoa perfeita com quem se casar? Sim ou não? Existe ou não existe? Existe. O pior é que existe. Só que a gente precisa fazer uma diferença, uma distinção entre esses conceitos de perfeição. Por que? Não existe a pessoa perfeita no sentido de que não tem defeito. Isso não. E é quando surgem os defeitos é quando começa a haver o amor no relacionamento conforme foi dito. O relacionamento começa a amadurecer quando aparecem os defeitos. Nesse sentido, não tem a pessoa perfeita. Só que, em se tratando da família, tem a pessoa perfeita porque existe sempre a pessoa que está nos designos de Deus. para a pessoa se unir e constituir família. E, nesse sentido, é a pessoa perfeita. Inclusive, os defeitos dela fazem parte desse conceito de perfeição porque vai ser ajudando ela a progredir em relação àqueles defeitos é que a pessoa vai alcançar a perfeição dela. Sim, interessante. Vai alcançar a santidade, aquilo que Deus espera dela. Então, em certo sentido, existe essa pessoa. Só que, claro, é com os seus devidos matizes. Mas, se tratando da questão da família, para a gente daqui a pouco já entrar nos quatro passos, quando se fala de família, se fala muitas vezes em laços afetivos, só laços afetivos, se fala pais, filhos, pessoas que moram na mesma casa, no mesmo lar, etc. Esses conceitos, alguns deles são muito válidos, sobretudo quando eles estão muito próximos daquilo que nos ensina a igreja. Acho que não seria demais nós recordarmos aqui, de acordo com o catecismo da igreja católica, que a igreja considera a família como célula originária da sociedade, da vida social. A sociedade está baseada na família. Isso significa nada mais nada menos do que, se a sociedade está ruim, está mal, está tendo crime, está tendo atrocidade, está tendo horrores, é porque a família está vivendo fases ruins, de crimes, de atrocidades, de horrores. A família está desestruturada. Se a sociedade está bem, está progredindo, significa que as famílias estão bem. Isso a igreja nos ensina. Mas a família também é uma sociedade. Ela mesmo é uma sociedade. Ela é a base para a sociedade, mas ela é uma sociedade. Uma sociedade natural, porque independe da religião. O homem, naturalmente falando, ele é feito para constituir a família e as pessoas que não constituem família na igreja católica, como no nosso caso aqui, é por um designio especial, extraordinário de Deus. Mas é a família super. Exatamente. Nós somos chamados a constituir um outro tipo de família. Eu sou igualzinho ao irmão fã, né? Olha que maravilha. É idêntico, né? E nós somos irmãos. As pessoas reconhecem esses vínculos aí fora. Contaram uma vez que tinha um rapaz, um arauto mulato e um arauto japonês, os dois fazendo uma visita numa família e pensaram que os dois eram irmãos. Mas de tal maneira existe um vínculo familiar em pessoas que abraçam a vida religiosa que isso transparece e as pessoas são capazes de reconhecer. Mas se tratando da família natural, é uma sociedade também constituída por um homem, uma mulher, conceito cristão, e tendo em vista prole, filhos. E é bom, é sempre interessante nós recordarmos o próprio nosso mestre espiritual, Dr. Plínio, dizia que a família não é uma instituição convencional. Porque existe essa, desculpa a expressão, essa onda de dizer que o homem convencionou a família. Foi o ser humano que criou a família, mas não é. É uma coisa da natureza humana e foi imposta, colocada por Deus. nós temos necessidade de criar laços afetivos com quem está na nossa origem e quem vai ser o nosso futuro. Isso é normal, isso é natural, não é uma instituição convencional. É importante saber isso, que não é uma instituição convencional, porque se eu falo que é uma instituição convencional, a gente faz com a família aquilo que convém para a sociedade, independente da lei natural, independente daquilo que está no interior do homem como necessidades absolutas para serem preenchidas. Isso é outra coisa. Eu ia comentar que embora a pessoa queira chamar de convencional, para ela é conveniente usar essa palavra, mas o que ela gosta é daquilo que sempre existiu. Ou seja, talvez diante de um grupo, numa roda de amigos, num passeio, ela vai defender aquilo que convém a ela falar, ou seja, para ela vai ser oportuno, mas em casa, numa conversa de família, ele sabe que a fórmula de sucesso é aquela que sempre existiu. Exatamente. Sempre existiu e desde toda a eternidade, porque sempre existiu em Deus. Claro, por isso. E aí, se os senhores permitem, a gente já vai fechando essa questão no conceito de família. E se me permitir, eu não vou fazer o uso aqui de uma definição ordinária, ou seja, aquilo que todo mundo comenta, mesmo dentro da igreja, não. Mas com base em alguns estudos, a gente pode concluir que a família, o que é a família? Do ponto de vista mais elevado, a gente falava ainda agora que a família é uma sociedade. qual que é a principal sociedade para a qual o homem é chamado? Todos nós somos chamados a viver em sociedade, mas qual que é a sociedade que mais nos chama? Qual que é a sociedade que mais nos chama? É a sociedade que existe entre pai, filho e Espírito Santo. É a sociedade trinitária. Nós somos chamados para viver nessa família. E o que é a família aqui na Terra? A família aqui na Terra é uma instituição, antes de mais nada, ela, desde toda a eternidade, é uma instituição vivida por Deus, ela deve ser considerada assim por nós, porque Deus vive em família, é instituição vivida por Deus desde toda a eternidade, mas estabelecida aqui na Terra desde o início dos tempos. Porque a primeira instituição que houve na face da Terra entre os homens foi a família, foi o próprio Deus que a instituiu. Para quê? Para iniciar o homem na própria família divina. Ou seja, a gente começa a participar da família de Deus participando de uma família humana. Explica tudo, né? Exatamente. Só que, o que a gente aprende nessa família humana? O que a gente tem que aprender nessa família humana? Um pouco sobre as pessoas da Santíssima Trindade que vão ser a nossa família futura e por isso pai, mãe, filhos são tão distintos entre si apesar de ser um núcleo só. Nesse sentido, existe uma analogia muito grande entre a instituição familiar cristã e a Santíssima Trindade. Uma distinção, mas um núcleo só. Só que a gente aprende na nossa família algo que é o principal na nossa vida. que é a gratuidade do amor. A gente nasce e já é amado sem ter feito nada só por ter nascido. Isso é uma didática de Deus. A família, na verdade, é o principal elemento didático de Deus para a gente compreender o amor dele. E é por isso que o demônio ataca tanto a família. Porque o principal objetivo do demônio é fazer com que nós não compreendamos que nós somos amados por Deus. Esse é o principal objetivo do demônio. e porque ele, no fundo, também ele rejeitou esse amor, né? Ele rejeitou essa família. Isso. E no fundo é por inveja, né? Claro. Ele quer, como ele não foi capaz de participar do amor, ele quer que nós participemos da eterna angústia dele. Ou seja, por isso que ele, aliás, é uma coisa, o que bem caracteriza a ele é essa incapacidade de admirar. Ele não admirou a Deus, então ele não admira nenhuma forma de felicidade e nem de perfeição. É por isso que aí fora, assim, fora dos ambientes cristãos, é tão difícil encontrar real felicidade, verdadeira felicidade. Exatamente. Eu acho que chegamos no ponto interessante para fazermos uma pequena pausa aqui. O tempo voou aqui. Sim, já foi meia hora. Temos o costume aqui de fazer um pequeno intervalo no meio. De modo que vamos fazer uma pequena pausa e em instantes voltamos. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui ao nosso episódio sobre a família, a felicidade em família. Então, na primeira parte, nós definimos o que é a felicidade propriamente e vimos o que é a família, o conceito de família. Entretanto, ficou faltando, padre, de falarmos qual é a finalidade da família. Finalidade da família é algo muito importante para a gente compreender como é que se é feliz na família, uma vez que felicidade é um conceito que está relacionado com finalidade satisfeita. Para ser feliz, tem que cumprir a sua finalidade. Qual que é a finalidade da família para a família, portanto, ser feliz? Acho que é interessante a gente começar falando por baixo, né? Porque a família é um conceito, apesar de a gente ter dado aqui um conceito quase metafísico, bastante transisférico, nós sabemos que a família é uma instituição natural que existe, inclusive, entre os animais. e nós, homens, somos animais. Animais racionais, distintos dos outros, mas somos animais. E a gente sabe muito bem que os animais possuem três instintos principais, que são o instinto gregário, o instinto procreativo e o instinto alimentar. E nós poderíamos dizer que a principal finalidade da família, do ponto de vista animal, é satisfazer esses três instintos. Só que nós precisamos considerar que nós não somos meros animais. Exatamente. Nós temos uma vocação sobrenatural. Então, não dá para se deter nessas finalidades, até porque essas finalidades também têm o seu aspecto transcendental. Elas também, na vida humana, de alguma forma, tocam em Deus, tocam no sobrenatural. Mas não deixa de ser que a família realiza também essas finalidades instintivas. Só que, também podemos dizer, ainda nos baseando em conceitos mais simples, que a família tem outras finalidades. Por exemplo, povoar a sociedade. Povoar a sociedade. Que, no fundo, vai ser povoar o céu também no futuro. Exatamente. Inclusive, é um ponto que muitas famílias têm receio, às vezes, de ter muitos filhos. Porque, às vezes, sei lá, vai dar muito trabalho. Às vezes, por dificuldade financeira. Inclusive, não sei se eu poderia dizer alguma coisa, se é lícito ou não. Porque, acho que, como a finalidade da família é ter filhos, então, no caso, quanto mais, melhor, digamos assim. Então, nós poderíamos gravar um podcast só sobre esse assunto que é vasto, extenso, cheio de matizes, inclusive na linha moral. Esse assunto toca muito nas consciências das famílias. Mas, fato é que, quanto mais amor, mais fecundidade. Quanto mais fecundidade, mais filhos. Ou seja, nós poderíamos dizer, mais adiante, eu falar a respeito disso, inclusive. Que é o seguinte, quando uma determinada pessoa ama outra pessoa, o amor é tanto por aquela pessoa, falar uma coisa que parece um pouquinho esquisita, mas eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai entender. Com certeza. Existe tanto amor entre essa pessoa e essa, que não basta só essa. Com aquelas características físicas e psicológicas, com aquele espírito, é necessário outras. E é por isso os filhos. Tem que somar. Exatamente. O amor tem que ser tão grande, tão grande, que só por aquela pessoa não vai. Então, por isso que eles se unem, tendo em vista outras pessoas, com aquelas mesmas características, que unem características dos dois, para o amor extravasar para essas outras pessoas. Portanto, o normal é que quanto mais amor age entre um casal, mais haja filhos. Ah, interessante. Certo? Porque trata-se de transferir para os filhos o amor que há entre os dois e que vai extravasando. Certo? Inclusive, uma coisa interessante que às vezes depende do primeiro passo, digamos assim, porque às vezes, já peguei isso em sua testemunha de que uma mãe, depois que teve o primeiro filho, falou, nossa, demorei para ter o meu primeiro filho, mas depois que eu tive o primeiro, nossa, deu vontade de ter vários outros, então depois teve três ou quatro filhos, mas por causa que elas tinham um certo receio, porque as fotos de experiência também não sabe como vai ser, né, então, o que vai ter um filho, mas é porque tem o primeiro. Mas é porque uma mãe é feliz quando ela se doa para os seus filhos. Claro, né? E ela alcança uma felicidade tal, é uma felicidade tão perene, até do ponto de vista natural, tanto é que a gente vê que sociedades que não receberam a revelação, por exemplo, na Índia, as famílias, ou seja, a porcentagem de cristãos, de católicos lá é muito pequena, só que as famílias são muito grandes, a maioria do país é hindu, e eles vivem, a gente vê que é uma sociedade conservadora, vivem muito o direito natural. Qual que é a média, mais ou menos, de filhos para o casal? Ah, eu não saberia dizer para o senhor, mas pelo menos quando eu estive lá na Índia com o padre Joshua, não sei se ele já esteve aqui fazendo um podcast, a gente viu tanta família numerosa, uma realidade tão diferente no nosso ocidente, e lá tanta família numerosa, a gente vê, pela postura das famílias, inclusive, que existe um certo, um ar conservador no país, apesar de não serem cristãos, mas porque eles são muito arraigados ao direito natural, e a gente vê que não existe uma razão sobrenatural para as mulheres lá terem muitos filhos, para as famílias lá serem grandes, mas existe essa razão, a felicidade, eles encontram a felicidade realizando aquilo que é a vocação familiar deles, então, às vezes as pessoas têm ilusões de que os filhos vão diminuir a felicidade, pelo contrário, quanto mais filhos, mais felicidade, até porque Deus é generoso com as almas que são generosas, então vem felicidade sim, sempre. Depois parece, nessa ideia de que se ama tanto, se quer tanto bem, que tem que, ou seja, esse amor pede mais amor, e é muito bonito só ver, por exemplo, principalmente pelo interior, tem quando o mundo familiar toca no mundo do campo, esses aspectos são muito bonitos, porque, principalmente porque a família, ela pega esses dois tomos que eu só tinha narrado, que ela é gregária e ela é, digamos, alimentar, porque se come junto, todos os dias o pai, a mãe e os filhos comem junto, e, inclusive, tem algumas famílias que até hoje preservam isso, existem locais na mesa, ou seja, ali é o fulano, ali é o secrano, ali é o manuel, ali é o padrinho, e isso dá muita unidade e principalmente quando falta um, falta para todos. Interessante, muito interessante, aliás, no tempo de missão que se faz, que se viaja, é nítido, é assim, é formidável a força que tem entre quem, digamos, durante o dia da semana se alimenta junto ou não, ou seja, inclusive perguntei muitas vezes, fulano, você consegue voltar para poder almoçar em casa? ele fala, graças a Deus, e inclusive o fator respeito, porque geralmente o pai como primeiro e a mãe, a mãe sempre é a última porque enquanto ela não vê os filhos satisfeita, ela não consegue comer. Que bonito. Que bonito, né? Isso é muito bonito, muito bonito mesmo. Agora, padre, uma coisa que eu queria perguntar nessa linha, estamos falando de casamento de filhos, mas uma das consequências naturais, depois que um casal tem filhos, é educar. Importante, né? E a Sagrada Escritura é muito vasta em citações, só que mais, digamos, me ocorre, porque nós toda semana lembramos dela, quando vamos rezar completas, no sábado, que é o último dia de completas, domingo vira a semana, cita o Deuteronômio, capítulo 6, que fala, que pede para que os pais eduquem os filhos com insistência a respeito de que Javé é o único Deus, ou seja, ali está como que a essência da eleição do povo de Israel, como que o senhor vê hoje a continuação dessa necessidade educativa? Infelizmente, a gente vê muitas lacunas nesse sentido, não estou dizendo isso para desanimar, não, mas uma vez que... Sim, é uma constatação, uma vez que família, doação e as pessoas estão muito pouco interessadas, estão pouco interessadas em se doar, o quesito educação fica bastante comprometido, fica muito comprometido. Infelizmente, tem muita gente que vê o filho, os filhos, vê a família só como uma realização egoísta, e atrapalha muito, atrapalha muito, porque a doação e o egoísmo são coisas completamente antagônicas, não tem como pensar numa boa educação aliada a necessidades egoístas dos pais. A partir do momento que o matrimônio se realiza, é se lançar para se doar e se sacrificar constantemente pelo outro e pelos outros. E como a sociedade não faz propaganda da beleza, do sacrifício e da doação, a educação fica muito comprometida nesse sentido. E a educação é uma das finalidades da família. Ainda falando de baixo para cima, a gente falou sobre os instintos, a gente podia falar também sobre a formação da sociedade, o fundamento da sociedade, a família tem essa finalidade. Poderíamos falar também, inclusive está no catecismo da Igreja Católica, da família, encontra uma comunidade em que desde a infância as pessoas aprendem a valorizar a moral, melhor dizendo, aprendem valores morais, as pessoas aprendem a começar a honrar a Deus, começar a fazer o uso correto da própria liberdade, que é uma das principais finalidades da educação, é fazer com que os filhos, não estando sob a custódia dos pais, façam as coisas corretamente. Tem gente que não entende isso, é na família que a gente aprende, portanto, a fazer uso da nossa liberdade. Tudo isso são finalidades da família, só que a principal finalidade da família, para a gente entender ela, a gente precisa voltar para aquele conceito e a gente começa a falar já sobre os quatro passos para alcançar essa finalidade na família. Eu também estou todo mundo esperando. Imagino, a gente está enrolando aqui na conversa, mas a conversa está muito divertida. Estamos vendendo caro. Exatamente, fato é que se a família é um elemento didático para nós compreendermos a gratuidade do amor de Deus e quando é que a gratuidade do amor de Deus se manifesta principalmente? Quando ele nos cria. Porque sem a gente merecer, a gente recebe a vida e a gente recebe a possibilidade de participar das maravilhas de Deus. Aliás, eu usei uma expressão que vai totalmente contrário a isso, a palavra gratuidade hoje em dia está completamente fora de uso. Então, eu acabei brincando aqui dizendo que a gente está vendendo caro. Só de graça, só de graça. no YouTube aí. Mas isso é isso aí. Ou seja, é o contrário. Para nós religiosos é apenas uma alegria, uma jocosidade porque estamos falando em família. Sim, claro. E é uma palavra linda. A gratuidade é muito bonita. Muito bonita. Então, e essa gratuidade de Deus se manifestou na nossa criação e na nossa redenção porque ele se sacrificou por nós. Não é isso? E aí com isso a gente já começa a entender. Na verdade, tudo o que a gente está falando até agora é introdução para a gente compreender com a devida profundidade desses quatro passos porque esses quatro passos vão se remeter para a finalidade da família, para essa finalidade transcendental e também para as outras finalidades. Então, se a gente, se for interessante, a gente já começa a falar sobre esses quatro passos. se vocês querem introduzir com alguma coisa? Para isso, a gente quer que eu sou, digamos, dê a largada aí. E se falar os quatro passos, quais são? E depois ir explicando cada um deles, será que as pessoas vão gostar, vai atrair ou é melhor deixar o mistério? Não sei o que nós vamos. Não é no Zoom, vai. O primeiro? Isso. Ou seja, eu dê dois então só. Os dois primeiros. Os outros dois. O primeiro e o segundo estão muito relacionados entre si. Ah, isso que eu ia perguntar. Exatamente. Por que tem essa sequência ou não sequência por prioridade ou por didática? É uma sequência didática, mas não deixa de ser também um pouco cronológica. Ah, certo. De acordo com o andamento da vida familiar. Sim. Então, para ser feliz na família, o que é necessário? Antes de tudo, preparação. Segundo, é necessário doação. Preparação e doação. Daqui a pouco a gente fala sobre os outros dois. Então, o que é a preparação? Quando a gente fala de preparação, a gente tem que falar a respeito de um tema que tem gente que não gosta de falar. Certo? Qual que é? Qual que é o tema que tem gente que não gosta de falar em ambiente cristão? Por falta de compreensão. Tem gente que pensa que existe um período da vida em que a gente suspende a presença de Deus na nossa vida. Que isso. Que é o período do namoro. Esquece mandamento, esquece pai e mãe, esquece igreja porque está apaixonado. Faz o grande reset. Exatamente. Reseta tudo o que ficou para trás, reseta qualquer perspectiva mais séria em relação ao futuro porque agora é o momento com aquela pessoa. Certo? Equívoco. Não deve ser assim. A gente não perde a razão ou não deveria perder pelo menos nesse período. Então tem gente que não considera interessante esse tema. Nem sei se a palavra consideração aqui é mais apropriada, mas prefere passar por cima. Vamos deixar esse assunto de lado. Mas não tem jeito. Para uma família ser feliz, é necessário considerar esse tema. E na verdade, quando a gente fala de preparação, a gente fala de dois aspectos. Porque falou em namoro, o casal já falou, ah, não é para mim, vou desligar o podcast aqui. Calma. Preparação são duas coisas. Primeiro tem a preparação para o casamento. Sim. Que é o namoro. Sobre isso daria para falar muita coisa, não sei como é que está o nosso tempo aí. Vamos indo. Não, tem tempinho. Tem tempinho, tem tempinho. Então, falando de namoro já teria muito o que falar, mas quando a gente fala de preparação, a gente está falando também o seguinte, o período do casamento, ou seja, a vida do casamento, a vida familiar, ela é constituída de fases, de várias fases. Então tem aquela primeira fase da vida familiar, acabaram de se casar. tem a fase de quando começam a nascer os filhos. O primeiro filho é uma fase, o segundo filho é uma fase, o terceiro filho é uma fase e assim por diante. Cada filho é uma fase diferente que a família começa a atravessar. Quando o primeiro filho entra na fase da adolescência, é outra fase para a família inteira e assim por diante. Às vezes nós somos procurados por casais idosos. 50 anos juntos e eles começam a atravessar uma fase nova. Qual que é a fase? A fase da contingência da idade. Começam a surgir problemas. Claro. Ele olha para ela e ela não é mais aquela jovem, belíssima e tal e não tem como esconder mais. Ela vai conversar com ele e ele já não... Realidade pura, né? Realidade pura. Ele já não escuta mais. Ele já não lembra mais. Começam os problemas sérios da idade. Parece que hoje, sem interromper, desculpa, mas isso se agravou muito com o direito do mundo virtual. Porque como eles não têm inclusão virtual, naturalmente, ou acidentalmente, eles vão ficando sozinhos e mais dependentes. E essa contingência fica muito agravada. Não sei se você concorda. Concordo. E quando surge essa contingência, é uma nova fase e eles precisam de orientação para essa nova fase porque é uma nova fase de doação mútua muito maior. muito maior. Mas vejam, isso é o que tem de mais bonito na família. Essa doação constante. A família não teria a sua beleza se não houvesse essas manifestações constantes de amor. E quando a gente fala de preparação, a gente fala de preparação para o casamento em si, mas também preparação para cada uma dessas fases. É importante. Então, para ter felicidade na família, é necessário considerar a preparação. Vamos falar rapidinho sobre o namoro porque o tempo realmente está urgindo. Não sei se tem... Já temos 15, 20 minutos. 15 minutos, então. Só que nós somos... São quatro minutos. Nós temos quatro passos para considerar, né? Então, vamos começar falando sobre o namoro em si. O que é o namoro? Namoro é um período de discernimento. As pessoas não compreendem isso. Quando a gente fala de qualquer outra vocação, a gente fala de preparação. Vocação religiosa, por exemplo. A gente tem um noviciado, a gente tem um tempo de preparação extenso. Sacerdote também. São sete anos de estudo, pelo menos. Quando a gente fala de certas profissões de maior responsabilidade. Médico, advogado, o período de preparação é maior. O casamento é um estado de vida. Ou seja, a pessoa está abraçando uma forma de viver que vai ser completamente diferente da forma que ela estava vivendo antes por causa do aspecto da comunhão de vida. Isso exige preparação. Nós estamos vivendo uma geração que é muito imediatista. Muito imediatista. Tudo para nós é muito rápido hoje em dia. conhecimento e, enfim, até quando a gente fala de comportamento. Muito. Por exemplo, eu estava conversando ainda agora que no nosso intervalo, eu quero mudar de comportamento, eu quero ficar um pouco mais animado, eu tomo uma coisa. Uma coisa ilícita, mas a gente toma uma coisa. Uma energética. Exatamente. Uma energética, etc. e tal. Tudo é muito imediato. E por isso, as gerações têm dificuldade de compreender esse período de preparação. E esse período de preparação não tem jeito. Tem que ser relativamente longo. Não tem jeito. Porque nesse período de preparação, vejam só. Tem que maturar. A pessoa tem que maturar. E esse período de preparação ele é para conhecer quatro coisas muito importantes. Quatro coisas muito importantes. Que não dá para conhecer assim por uma revelação. A pessoa tem que fazer uma análise, às vezes uma análise fria. e é difícil falar em análise fria quando se fala de namoro. Mas não tem jeito. Tem que ser relativamente fria. Primeiro, a pessoa tem que se conhecer a si própria no período do namoro. Porque quando a gente está em choque com o outro a gente começa a conhecer o que acontece aqui dentro no nosso relacionamento. Então, começa a se relacionar e começa a descobrir as lacunas. Eu não sei tratar direito. Eu não sei administrar as minhas emoções quando eu vivo uma dificuldade com outra pessoa. Eu não sei compartilhar. a pessoa tem que descobrir essas coisas para ela vencer ou se colocar numa perspectiva de vitória antes de entrar no casamento. A pessoa tem que conhecer o outro, claro. Só que conhecer o outro não é assim. Olhou, apertou a mão, conheceu. Não. Tem que ter um período de convívio relativamente extenso para conhecer aquilo de admirável que vai ter o outro. Para poder se deter na admiração para aguentar o resto que vai ter que conhecer também. Que são os defeitos. Não tem jeito. Tem que conhecer os defeitos para poder se perguntar se eu vou ter forças para superar isso na minha vida, para suportar isso na minha vida, para ajudar essa pessoa a progredir. Essa pessoa com esses defeitos vai me ajudar a progredir na minha vida? Um fato talvez, Paulo, que corrobore. Dona Lucília é a mãe do nosso inspirador, Plínio Corrêa de Oliveira. E ela foi a segunda mulher na história da medicina que se operou de vesícula biliar. Se não me equivoco, uma princesa hindu e a segunda pessoa foi ela. Resumindo as contas, ela foi até a Alemanha, ela é natural daqui de São Paulo. Para poder ser extremamente breve, ela teve uma certa afinidade aristocrática, ou seja, de paciente para com um médico. E o médico foi de tal maneira se encantando com a bondade, com o carinho dela na hora de falar que ele tomou a iniciativa e de contar para ela uma grande desventura. Ele falou, Dona Lucília, eu quero te confidenciar em uma coisa. Ela era uma mulher dos antigos tempos e ela usava uma cabeleira muito vasta, muito cheia e muito bonita. E quando ela teve que se operar, naturalmente, ou seja, são os aspectos internos de uma operação, ela teve que arrumar o cabelo e ele era muito mais velho do que ela. Ele falou, eu quero te confidenciar o seguinte, eu casei com uma moça por causa dos cabelos. Eu ficava absolutamente deslumbrado com isso. Na primeira noite de núpcias, eu vi que ela usava peruca. Parece amedota, mas não é. Então eu não posso se casar com o cabelo, nem com a unha, nem com os olhos, nem com o tom de voz. Não é isso? Por isso a necessidade de conhecer bem a pessoa e não tem jeito. Esse conhecimento tem que ser relativamente prolongado. E tem que ser honesto também, porque às vezes a pessoa sabe ver o defeito no outro, mas reconhecer os próprios defeitos. Não, o defeito está nela ou está nele, mas não em mim. Mas não, a pessoa também tem seus defeitos. E tem que saber analisar, se autoanalisar. E corrigir, claro. Exatamente. Senão não dá para constituir uma família feliz em nenhuma hipótese. Essa preparação debaixo desse aspecto é muito importante. Então conhecer o outro, conhecer a ser próprio, conhecer os designos de Deus. A pessoa tem que estar aberta para compreender se Deus quer aquilo para ela ou não. E Deus sempre dá sinais. Isso é muito sério. Muito sério, porque a vocação da pessoa é o caminho que Deus vai estabelecer para a pessoa se salvar e para salvar o outro também. E por fim, a pessoa tem que conhecer o que é o casamento, a realidade do casamento. Se a pessoa não conhece, ela vai entrar sem saber o que ela vai enfrentar. E casamento é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E a gente já entra no segundo aspecto da preparação, nós já falamos um pouquinho a respeito, que é a questão das fases. antes de viver certas fases ou quando estiver vivendo certas fases, o início, já se preparar, já procurar se informar, já encontrar meios de administrar-se no meio dessas fases. O que muda muito, como estava dizendo anteriormente, quando nasce o primeiro filho, quando nasce o segundo e assim por diante, quando surgem, por exemplo, as crises. Às vezes vem crise financeira, tem muito casal que divorcia por causa de crise financeira. Era o momento de ficarem mais juntos. Exatamente. Para se mutuapoiarem, porque a finalidade do casamento é essa. Fala lá, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Quando vem a tristeza, quando vem a doença, isso não é família feliz. Então é importante a pessoa também se preparar para essas fases que vão surgindo no decorrer da vida matrimonial. Interessante, mas a questão da família feliz, é bom, acho que todos já estão se dando conta, mas que família feliz não quer dizer que é uma família, sim, dificuldades. Não é isso, não. Vai ter, não é que não vai ter, é saber superar a dificuldade unidos, né? O amor a Deus. Não existe vida sem dificuldade. Não adianta fazer ilusões. Dificuldade vem e a felicidade vem na medida que a gente sabe administrar bem essa dificuldade, passar por elas. Superar, exatamente. Passar por elas. Na verdade, nós podemos dizer até que a dificuldade é um requisito para se alcançar a felicidade. Olha, interessante dizer. É um requisito. A gente fica mais feliz quando a gente se supera, quando a gente supera situações, né? Aliás, quando se visita alguém, para que seja em uma casa, pode de qualquer natureza de visita, uma família, quando se visita. Se percebe que eles falam com muito mais zelã, com muito mais força das infelicidades do que das felicidades. Minha vida era muito dura, eu estava aí na roça, não sei o quê, quando eu casei com ela eu não tinha nada. Eu lembro de um casal, por exemplo, que inclusive tem a alegria de ter um filho religioso nos heróis, ele diz que quando ele casou ele não tinha um emprego estável, então ele tinha que vender adubo, ele tinha que vender de moto. Então a esposa ia atrás, com 18 anos, gestante do primeiro filho, e ele tinha que sentar em cima de um saco de adubo e sair visitando as fazendas. Ou seja, hoje, depois eles progrediram, ele passou numa muito boa prova para ser funcionário público e tinha casa, viajava, e muito, viajavam bastante, mas o ponto que ele gostava de narrar é onde houve muita dificuldade. Ele não contou quando ele foi a Paris, quando ele comprou um carro novo, ele queria contar aquele ponto difícil do primeiro filho que estava vindo ao mundo, ele estava instável, mas eles continuaram juntos. É que em geral a gente tem saudade desses momentos, porque esses momentos têm uma felicidade peculiar. Justamente. É uma felicidade que provém de um esforço, de um sacrifício, de uma doação, uma felicidade que a gente valoriza mais. A gente valoriza muito mais. Bom, e aí a gente, com isso que o Sr. Dimas acaba de contar, a gente entra no segundo passo para alcançar a felicidade na família, que é justamente a doação. Sem doação, não tem felicidade. O primeiro passo é a preparação. O segundo é a doação. Não sei se as pessoas estão acompanhando aí fora, mas hoje em dia existe uma forma de relacionamento que está sendo divulgada pelo mundo. não é mais namoro, não é mais casamento, não é nem mais união estável. É uma coisa chamada situationship. Sério? Já ouviram falar de situationship? É um nome curioso. Então, é uma situação, é uma situação que se vive, né? Ocasional. É ocasional. É uma coisa que é adaptada à realidade da pessoa. Ou seja, o que significa esse tipo de relacionamento? A pessoa tem uma necessidade de relacionar-se por causa do instinto gregário, outros instintos que o ser humano possui, mas a pessoa não está disposta a fazer qualquer modificação, qualquer modificação na trajetória da vida dela por causa de um relacionamento. Ou seja, sem possibilidade de vida comum, sem possibilidade de vida a dois, sem possibilidade de vida de sacrifício, sem possibilidade de doação. ninguém fica satisfeito com esse tipo de relacionamento. Por quê? Não satisfaz a finalidade do relacionamento humano. O ser humano nasceu para amar e para ser amado, só que amar e ser amado significa doar-se e se permitir receber a doação do outro. Esse tipo de relacionamento acaba com essa possibilidade e por isso que tem tanta gente infeliz no mundo de hoje. Na verdade, está sendo objeto de estudos sociológicos essa forma de relacionamento atual, porque é a forma de relacionamento das gerações atuais, das gerações da internet, das gerações da eletrônica, etc, etc. As gerações atuais só querem se relacionar dessa forma, justamente porque não existe essa disposição para se sacrificar pelo outro. E matrimônio e família é o contrário disso. É compromisso. É compromisso. E compromisso se faz através de doação. Eu me comprometo a fazer isso por você e você se compromete a fazer isso por mim. Certo? Isso vai significar doação. E a finalidade do matrimônio, uma das principais finalidades do matrimônio é justamente a ajuda mútua. E para ajudar a gente tem que parar um pouco de olhar para si e olhar para o outro. E olhar com generosidade. E mais feliz é uma família e mais feliz é uma família na medida em que há mais generosidade. É evidente quanto mais os membros são generosos uns com os outros. Não precisa nem pensar muito. mas vai atrair felicidade para aquela família e o contrário também acontece. Só sente no ar. Quando você entra em uma casa em um ambiente leve você vê que pode ter certeza que o convênio familiar ali é um respeito A maior tristeza por exemplo para uma mãe que tem muitos filhos ela sempre criou esse ambiente de partilha, de amor vivo, forte. Aquilo que São Paulo diz terna afeição. Eles se querem muito. Agora quando um dos filhos depois da idade madura começa a querer tirar vantagens ou seja um irmão começou a brigar com o outro por causa de um bem ou eles começaram a discutir porque um não deu oportunidade para o outro quando a mãe vê ou seja a mácula da ambição começar a atisnar aquela família ela fica totalmente decepcionada. Aquela generosidade afeto, compromisso não tem continuidade e assim é uma tristeza insolúvel ela leva aquilo ela perde a vontade de comer ela fica uma pessoa triste bem triste porque faltou compromisso e generosidade. Então para ter felicidade na família é indispensável que haja essa doação esse compromisso essa generosidade constante e acabou como o senhor está dizendo aí a gente conhece também inúmeros exemplos de inúmeras famílias um elemento diminui a generosidade não tem jeito a felicidade inteira da família inteira acaba sofrendo um pouco o prejuízo não tem jeito mas senhor Fânia vamos passar para o terceiro ponto já nem enunciamos ainda terceiro e quarto pontos passos para a pessoa alcançar a felicidade na sua família maturação maturação a expressão vem com um pouco de mistério porque é difícil compreender maturação na família como é que é isso então vou explicar outro dia um padre estava contando que eram dois padres que iam atender a confissão numa igreja um já estava atendendo e outro estava indo em direção ao confessionário e o que estava indo em direção ao confessionário escutou a conversa de uma senhora que saiu do confessionário e voltou para a feira da confissão voltou para a feira da confissão escrupulosa escuta vamos ver e o padre escutou ela falando com a outra ela voltou foi para o último lugar da feira da confissão e a outra falou o que aconteceu minha filha por que você está voltando para a feira da confissão ela falou baixinho assim mas envergonhada é que o padre falou para mim que eu tenho que fazer o meu exame de consciência aí a outra olhou mas é evidente não, não, não é porque ele disse que eu fiz o exame de consciência do meu marido entendeu ou seja a mulher chegou lá para confessar os pecados do marido supostos os pecados do marido e não os pecados dela bem sensato o padre bem sensato o padre não sei se a maneira de aconselhar foi a mais apropriada não vou entrar nessa questão mas de fato ela precisava de uma didática para poder se confessar melhor até porque a gente recebe a absolvição dos nossos pecados ninguém vai fazendo a confissão para contar para o padre meu irmão fez isso isso aqui absorve ele não é isso embora ela seja um exemplo de casamento mas não dá para contar pecados do marido não dá confissão não é para isso inclusive nós fizemos um podcast sobre isso sobre uma confissão bem feita para evitar uma confissão mal feita inclusive vou deixar o link aqui no card para depois acompanhar vale a pena depois desse podcast que acompanha existem falhas na formação das pessoas tratando essa camisa da confissão também mas a gente está falando especificamente sobre família sobre maturação qual que é o conceito psicológico de amadurecimento de maturidade é a capacidade de reconhecer as próprias falhas de reconhecer-se um ser com defeitos com lacunas etc e isso falta muito nas pessoas hoje em dia por causa que falta humildade então não dá para ter felicidade na família quando não existe essa maturidade em perceber que eu sou ser humano eu falho eu erro e as pessoas que estão em torno de mim vão perceber isso também e também perceber ao entrar no âmbito familiar que as pessoas que estão em torno também falham também erram e também exigirão da minha pessoa algum tipo de compreensão algum tipo de condescendência algum tipo de perdão por isso que tem que ter muito amadurecimento na família porque sem perdão não tem felicidade o ser humano está o tempo todo falhando a gente está o tempo todo cometendo erros nós temos temos oportunidade o tempo todo de manifestar nossas lacunas São Francisco de Sales dizia naquele livro arte de aproveitar das próprias faltas que em geral as pessoas se surpreendem quando cometem erros faz uma coisa errada e ele fala não o ser humano ele tem que se surpreender quando ele acerta porque devido ao pecado original não tem jeito nós estamos fadados a cometer equívocos constantemente só que tem gente que entra para a vida familiar com ilusões a esse respeito tanto se tratando de si como se tratando do outro de maneira que quando descobre os defeitos do outro desolação acabou a família quando percebe que os outros olham para os defeitos acabou desolação da família não pode ser assim por isso que para a família ser feliz é necessário um ambiente de muito amadurecimento constante até porque a gente às vezes progride só que às vezes a gente regride e defeitos que não tinha no início do casamento às vezes começa a surgir e depois e defeitos que a criança não tinha a adolescente passa a ter exatamente entende então é necessário muita maturação para a felicidade na vida familiar não sei como é que está o nosso tempo aí seu fã caminhando para o final caminhando para o final então vamos falar sobre o último requisito para a felicidade familiar esse é mais fácil de compreender se bem que é bastante profundo a questão da educação nós mencionamos um pouquinho a respeito disso anteriormente outro dia um padre estava contando que ele foi numa escola para fazer uma missão uma atividade missionária e ele escutou umas jovens adolescentes conversando enquanto estavam os preparativos e ia ter uma apresentação musical estavam acontecendo os preparativos ali e uma jovem adolescente conversando com outra e aí você vai querer ter filhos quando você crescer aí a outra falou eu vou querer mas eu vou esperar um tempão para ter filhos mas por que vou usar a expressão que ela utilizou conforme o padre contou eu vou querer curtir bastante a vida aí a outra falou assim mas você vai querer curtir a vida e vai ter filho o filho vai atrapalhar ela falou não 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 quando meus filhos nascerem o meu filho nascer eu vou começar a curtir meus filhos que isso compreensão dessa pessoa em relação aos filhos a mais equivocada possível extremamente egoísta ou seja o filho é um elemento a mais para a felicidade prazerosa dela ou seja um conceito equivocado de felicidade um conceito egoísta eu vou sorver o que ele tem para me dar em matéria de prazer isso está errado filho não é isso filho não é para sorver pelo contrário o filho vai sorver dela exatamente porque a partir do momento que ela se determinou a dizer sim para a vocação a maternidade a vocação a maternalidade ela vai ter que se entregar constantemente e a gente vê pessoas extremamente equivocadas na concepção da educação dos filhos por causa desse equívoco em relação à própria vida que a vida é só para prazer 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 é constante quase uma redundância e o lindo da mãe é um amor tão puro tão digamos gratuito que ele não pede retribuição agora uma moça que queira curtir a vida curtir o casamento curtir os filhos parece que ela fez a forma mais perfeita de tristeza ela vai ser triste e a criança vai ser triste e essa criança vai ficar com inclusive a não ser com muita ajuda ela vai ficar com dificuldade para compreender a gratuidade de Deus e do amor dele porque ela não compreendeu através do primeiro elemento didático que é a mãe porque a mãe ela deveria tê-la com a disponibilidade de doar-se gratuitamente só porque ela existe é o que Deus faz conosco mas não ela está tendo a criança já pensando no que ela vai receber em troca pelo fato de ter essa criança consequência como é que essa criança vai compreender um Deus que a ama independente de retorno difícil um Deus que redime ela independente de retorno aliás um fato interessante um amigo do Dr. Pleno estava indo em direção à casa dele que eles iam fazer uns comentários tinha um encontro na casa dele até uma refeição ele foi a pé ele foi naturalmente a pé para a casa dele para poder caminhar um pouquinho e no meio do caminho ele viu uma mãe e um filho e a criança estava assim olhando as coisas da rua olhando o jardim olhando as flores e a mãe queria andar mais rápido e ela antes a criança deixou a mochila cair para trás e ainda atrapalhou mais ainda a marcha da mãe a mãe no ímpeto de cólera era um menino de 3, 4 aninhos ela pegou aquela mochila chacoalhou aquilo e muito brava com os olhares cravados nele mas olhar de uma reprovação apaixonada egoísta e ela lançou aquela bolsa no meio da rua e falou vai lá pegar essa bolsa agora que isso aí a criança ficou assim estática primeiro pelo pito totalmente sem proporção e ela ficava olhando para o lado para poder ver se ela viu o carro parar para poder buscar aquela bolsa e voltar e quando essa pessoa que estava caminhando viu a cena chegou quando houve ambiente para ele poder contar o fato ele contou o Dr. Pinho ficou escandalizado e ele comentou assim se minha mãe tivesse feito comigo algo parecido com isso eu nunca nunca teria compreendido a bondade de Nossa Senhora puxa que impressionante porque a criança tem que ver na figura materna isso e é muito comum na pessoa de Mons João Cláudio por exemplo pelos dons que ele tem pela alma generosa pela alma de pai e de mãe que ele tem ele percebia muito no vocacionado quando existia afeto paterno e quando e às vezes de outras nações ou seja chegava não sei Argentina Paraguai Uruguai Chile era patente e pela primeira vez via e teve um caso concreto de um jovenzinho do Chile se não me engano que se ajoelhou e se aproximou dele e ele foi quando ele ia despedindo das pessoas ele ia deixando meio que o menino pelo fundo quase que enfim não se entendeu aí quando ele foi cumprimentar Mons é filho de espanhol domina a língua absolutamente ele cumprimentou e quando o rapaz foi se afastar ele reteve a mão dele e falou eu queria te dizer uma coisa quando você era criança seus pais eram muito duros com você mas continue olhando pra mim porque eu não sou seus pais eu sou bem diferente deles o menino quebrou e começou a chorar chorar porque Mons só percebeu essa necessidade de completar esse carinho essa educação essa doação que faltou que faltou no caso em casa justamente dos pais a providência se utiliza de homens santos pra suprir essas lacunas que ficam na alma mas o ideal é que nós evitemos por isso que a gente tá falando aqui de família e desse aspecto tão importante que é a educação mas de fato educação tem que ser doação e essa doação ela é bem profunda no seguinte sentido porque antes de mais nada quando se fala de educação se fala de uma responsabilidade responsabilidade sobre o que? sobre a criança? só não sobre a sociedade sociedade composta por indivíduos se a sociedade tá comprometida significa que a educação tá comprometida exatamente ou seja se tem criminoso por aí é porque tem pais que não deram atenção pros seus filhos e não formaram adequadamente os seus filhos então quando se trata de pensar em como educar tem que pensar numa responsabilidade de âmbito um pouquinho maior e não só isso trata-se da sociedade terrestre e da sociedade celeste o que o senhor Fane dizia no início é que os pais eles têm uma vocação de participar da capacidade criadora de Deus mas também redentora no sentido de povoar o céu e participam dessa capacidade redentora na medida que eles sacrificam na educação dos filhos pra o bem dos filhos pros filhos serem aquilo que devem ser e o principal sacrifício que os pais devem fazer forjar-se ou seja os pais eles têm que forjar em si aquilo que eles querem que os filhos sejam que em geral acontece o contrário o pai quer fazer com que o filho seja aquilo que ele não foi mutates mutantes ou seja não tá completamente errado mas pro filho ser aquilo que ele não foi de bom ele tem que ser primeiro porque ele não vai formar o filho pela palavra especificamente a palavra tem um efeito muito pequeno ele vai formar pela presença sendo exemplo sendo vivendo aquilo que ele quer que o filho viva no futuro como é que eu quero que meu filho seja no futuro eu vou ter que ser assim e se eu não for assim eu não vou ser bom pai eu não vou educar adequadamente e é muito mais sacrifício a gente se forjar do que forjar o outro na autoridade a gente gritar com o outro faz isso faz assim não sei é mais fácil do que a gente gritar consigo próprio dizer fulano faz isso faz aquilo você é pai de família você tem uma responsabilidade você tem que formar os seus filhos pelo seu exemplo é muito mais difícil é muito mais sacrifício na verdade nós poderíamos dizer não sei se a gente já pode ir terminando não sei se o senhor quer fazer um comentário então a gente poderia dizer que esses quatro pontos portanto se sintetizam em um deles que é a questão da doação é a questão do sacrifício parece antagônico mas não é e convém sempre repetir felicidade igual finalidade sacrificada ou seja a gente se sacrificando e aquele ambiente familiar composto por sacrifício a gente poderia dizer uma casa de família que ao invés de tinta na parede tem sangue parece meio sinistro mas a verdade é essa tem sangue dos membros porque eles estão constantemente um se sacrificando pelo outro um se doando pelo outro um se sangrando pelo outro essa é a família feliz infelizmente difícil de compreender o mundo atual é difícil compreender mas faz a experiência esse assunto vai longe vai longe mas faz a experiência começa a se sacrificar pra ver como é que você não é mais feliz enfim daria pra contar aqui muitos fatos pra ilustrar isso só que o tempo não nos permite o ideal é até que nem conte porque aí fica uma ocasião pra nós convidá-lo convidarmos o senhor novamente a voltar aqui tenho certeza que todos os nossos seguidores gostaram enormemente foi de grande lucro de grande valia pra todos que nos assistem de modo que padre infelizmente nosso tempo encerrou já batemos aqui o nosso tempo mas fica o convite inclusive agradeço a todos que estão nos ouvindo até agora inclusive pra nós temos uma ideia de quem ficou até o final porque as vezes as pessoas assistem trechos escrevam no comentário família parte 2 aí a gente sabe que a pessoa assistiu até o final dependendo do número lá a gente convida o senhor novamente pra mês que vem se pudermos inclusive fosse todo mês pelo menos uma vez por mês tratar esse tema ouvi falar que estava surgindo uma proposta nesse sentido uma vez por mês tratar sobre esse tema vamos ver de fato tem muita coisa pra falar é e ao mesmo tempo a gente sabe que a agenda do senhor é cheia também mas só tenta achar uma brechinha pra nós claro creio que todos vão ficar muito felizes de ter de repente diminui a minha agenda porque a gente fala aqui na televisão aquilo que a gente tem que ficar falando o tempo todo pras pessoas pessoalmente aqui só atinge um público maior vai ser mais frutuoso mais gente escuta pode ser mais frutuoso pode ter mais frutos exatamente então a todos que nos assistem não deixe de deixar o seu like se inscrever no canal se ainda não é inscrito compartilhar pra vocês viram que o tema é de arca importância pra todos então compartilha esse vídeo também e agora peço Padre por gentileza se o senhor puder nos dar uma bênção antes de terminarmos aqui uma bênção muito especial pra todos que estão assistindo muito especialmente pras famílias que querem ser felizes pra que Nossa Senhora São José os anjos acompanhem essas famílias inspirando o caminho certo pra felicidade abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Salve Maria Salve Maria